Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, muito bem-vinda, bem-vindo, um bom dia para você. A avicultura em 2021. Quanto o alto custo de produção pode diminuir os planos de expansão? José Antônio Ribas analisa e comenta quais os próximos passos da indústria. Quando as aves têm torcicolo, respiração difícil e dia reintensa, cuidado, pode ser Newcastle. E nós vamos chamar o veterinário Eduardo Muniz para ajudar a gente. Vamos começar então o nosso programa? Agora, vem comigo. Os preços dos alimentos subiram pela sexta vez consecutiva em todo o mundo, segundo a Organização das Nações Unidas. De outubro para novembro, a alta foi de 3,9%, chegando aos 105 pontos, nível mais alto desde 2014. O resultado mensal, segundo a FAO, foi impulsionado, em grande parte, por um forte salto nos preços dos óleos vegetais. O subíndice que rastreia os preços do óleo vegetal aumentou 14,5% em novembro. Em seguida, vem o açúcar, os cereais e depois, laticínios e as carnes. Todos os alimentos tiveram aumento no mês passado. E Hong Kong suspendeu importações de produtos avícolas de duas regiões da Holanda, duas da Coreia do Sul e duas do Japão. O motivo? A presença de gripe aviária naqueles países. O embargo deve durar no mínimo três meses. Eles têm que aí recuperar, provar que não tem mais o problema, para que então seja liberado de volta. É comum. O que não é comum nessa história toda é a suspensão, vocês se repararam quando eu falei aí, por regiões dos países. Geralmente, o país inteiro sofre a penalização. No Brasil, a preocupação do setor é o custo de produção. Você sabe, né? A gente tem falado aqui diariamente. Principalmente na avicultura, que vê o preço da ração subir mais que o valor pago pelo produto, o frango. A gente já sabe que, para equilibrar as contas, a indústria tem diminuído a produção. Mas, num prazo maior, o que pode acontecer com o setor, que planejava crescimento no número de granjas no ano que vem? Vamos analisar hoje essa situação. Primeiro, revendo aí como é que poderia ser o ano para a avicultura, que estava muito bem em exportação, por exemplo. As expectativas para 2020 eram as melhores possíveis. Produção em alta e lucro elevado para os avicultores. Mas, não foi bem assim. Criar frangos ficou mais caro. Os preços dos grãos subiram muito. Isso porque o dólar alto impulsionou as exportações. E a cotação doméstica do milho disparou. De acordo com o CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, em novembro, o valor subiu 77,36% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já os preços do farelo de soja quase dobraram neste ano. Alta de 114,36% em relação ao mês de novembro de 2019. Como a ração responde pela maior parte dos custos de produção das aves, a margem dos produtores diminuiu. Para economizar nos gastos com a alimentação dos animais, alguns avicultores vão diminuir a produção. Isso porque é que, embora os preços domésticos tenham subido, isso não foi suficiente para compensar os crescentes custos de ração. Agora vamos bater aquele nosso bate-papo com o comentarista José Antônio Ribas, para analisar um pouco a situação aí, né, de como foi esse ano, de como pode ser o ano que vem, para a avicultura. Ribas, um bom dia para você. Bom dia, Pablo. E bom dia a todos que nos assistam. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, Ribas. Esse tinha tudo para ser um ano. Foi um ano bom, lógico, a gente sabe, para a proteína animal, né? Mas tinha tudo para ser o ano, né? Porque exportação a gente estava aí, né, estourando a boca do balão, como diz o meu pai, né? Estava demais. E no fim das contas, veio o custo de produção também muito alto. E aí atrapalhou um pouco toda essa situação, principalmente para a avicultura, né? Os planos da avicultura, então, para o ano que vem, eles mudaram? Vamos lá, Pablo. O tema, ele é bastante complexo e amplo, né? O ano 2020, eu acho que todos nós temos a clareza do entendimento que foi um ano absolutamente desafiador. Esperávamos ter, como você mesmo diz, o ano da avicultura, o ano da suinocultura. Mas dado pandemia, dado esse desequilíbrio de moeda que acontece por questões macroeconômicas e que isso afetou grãos, trazendo custo, tudo isso acaba ofendendo os resultados de todo o setor. Mas, acho que tem um ponto muito crucial, então, nessa discussão. A percepção do longo prazo, onde o Brasil, livre das principais doenças, como você mesmo citou aí, que outros países têm sofrido em bairros por conta de presença de problemas sanitários. O fato de que o Brasil, mesmo enfrentando essas dificuldades, consegue ser o grande player, o grande protagonista nessa produção de proteínas de aves e também com o crescimento na proteína de suínos, faz todos nós crermos que, dado esse problema pontual que nós temos que enfrentá-lo, ele é relevante e que vai nos afetar em 2021, mas a percepção do longo prazo, ela continua positiva e otimista para o setor. Eu não tenho dúvida que, ao longo dos próximos 5, 10 anos, nós iremos aumentar muito a nossa produção, porque o mundo demandará muito desse aumento de produção e, fundamentalmente, ele demandará do Brasil, porque é o país que tem um grande potencial de crescimento ainda. Então, assim, resumindo, o curto prazo é absolutamente desafiador. O longo prazo vai trazer para nós uma visão mais otimista, mas é importantíssimo que a gente supere esse curto prazo. Pois é, mas aí até os nossos planos, às vezes para novos produtores que estão querendo ingressar nessa área, alguns que querem expandir, a gente vai acabar, você acha que o setor vai acabar segurando um pouquinho para analisar melhor a situação? Então, nesse curto prazo? O curto prazo é inevitável. Falo que se haja um pouco de precaução e um pouco de conservadorismo presente, porque a conta não fecha se você não conseguir pagá-la. Você está com um custo alto no curtíssimo prazo, se você aumentar sua produção, você aumenta o seu tamanho de prejuízo de conta ser paga. Então, o curto prazo vai fazer todo mundo desacelerar. Não é que nós iremos parar, o setor vai desacelerar o curtíssimo prazo. Mas eu tenho certeza que passado esse episódio, que a gente vai superar ele, porque muitas iniciativas estão vindo de redução de impostos, de cotas, de uma série de importações, inclusive, de gramas, superado este processo, a gente volta e volta com bastante força para seguir o nosso plano do longo prazo, que é um plano que o mundo precisa de nós e que nós não podemos abrir mão desse protagonismo na produção das proteínas de aves e suínos. Pois é, inclusive até você citou aí da importação, já tem navio chegando aqui no Brasil com soja. Acha que pode ser mais recorrente a partir de agora? Eu tenho certeza que sim, não só de soja, também de milho. Nós teremos navios embarcando no Brasil e tem um esforço geral aí de todo mundo, esforço do governo, esforço da iniciativa privada, de todo mundo, para que a gente viabilize esse processo aí e consiga fazer com que isso a gente amenize o impacto. Iluminar não vai eliminar, mas que a gente amenize esse impacto. E até para o produtor que às vezes fica, até nos pergunta, né Ribas, mas a gente está exportando tanto e realmente pode até exportar mais, agora o Oriente Médio está recuperando aí as compras, porque eles se recuperaram da crise, estão com o turismo aí de novo se alavancando. Isso ajuda, acaba ajudando até mesmo quem produz no mercado interno. Queria que comentasse um pouco dessa relação mesmo, que às vezes eles ficam em dúvida, mas como é que a gente está vendendo tanto e ainda assim está passando por essa situação de custo, não consegue dar conta. Como é que é isso? A equação é bastante complexa, Paulo, mas vamos separar os temas. O mercado interno, ele é um mercado muito relevante para toda a nossa indústria. A maior parte da nossa produção de aves fica no mercado interno, a parte maior mesmo, significativamente maior. E no suíno, grande parte fica no mercado interno. Então, o mercado interno, ele é relevante. O mercado interno, ele tem apresentado crescimento de consumo nos últimos anos, por conta de recuperação, por conta da renda, por questões econômicas grandes. Mas, pontualmente, o ano 20 trouxe esses desafios. Nós não podemos tomar decisões numa cadeia, que eu tenho dito frequentemente, não é, Paulo? Porque ela é muito extensa. A cadeia, ela leva três anos para ela mudar os seus rumos, desde a produção lá da ponta do material genético até chegar no prato do consumidor. Vão sair três anos de produção. Então, quando você olha para esse cenário, nós não podemos nos contaminar com o curtíssimo prazo. No curto prazo, existe o desafio, existem esses obstáculos. Mas, a médio e longo prazo, nós iremos vencer. Tanto no mercado interno, quanto no mercado interno. O mercado interno, ele é relevante para o setor. O mercado interno vai passar por ajustes, mas ele é absolutamente relevante. Então, como eu tenho dito, nós temos que separar, independente de mercado interno e mercado externo, nós temos que enfrentar o momento, e o momento vai exigir muito esforço de todos os empresários, de toda a cadeia de produção, do governo. Mas, no longo prazo, tanto interna, quanto internamente, os dias serão melhores para que a gente enfrente os nossos ruos e faça acontecer toda a nossa possibilidade de crescimento, tanto na agricultura, quanto na agricultura. O melhor, que eu até fico pensando para o produtor, é que, como até você disse, agora a gente tem toda essa discussão das taxas, das cotas, mas isso já tem quem está trabalhando, e para o produtor, o que resta, que bom, é um produto de qualidade, ele trabalha bem na granja, porque isso faz com que a gente tenha todos esses mercados se abrindo para o Brasil. Super importante essa tua observação, ela é fundamental. O que cabe a nós, que estamos aqui na ponta inicial da produção, nós produtores, nós que damos assistência ao produtor, a nova agroindústria, nós fazemos bem feito o nosso trabalho. mais relevante se torna ainda, mais importante são os indicadores zootécnicos, fazer uma conversão alimentar muito boa, porque com o grão caro nós temos que cuidar melhor ainda, nós temos que cuidar muito bem da qualidade do nosso frango, porque se o frango está custando caro para produzir cada franginho que a gente perder, ele custa caro porque o custo é alto, então nós temos que fazer bem feito a nossa parte. Fazendo bem feito a nossa parte, a indústria fazendo a parte dela, reforçando suas marcas, reforçando seu trabalho junto ao consumidor, a cadeia vai superar, como já superou outras crises, vai superar essa também e nós vamos estar ali na frente de novo fortes com o nosso empenho no crescimento, porque de novo, nós não estamos mudando o rumo do nosso crescimento, nós talvez estejamos sendo um pouquinho mais conservador nesse primeiro momento, acelerando um pouquinho, mas de novo, o 22, o ano 22, o ano 23, o ano 25, o 28, todos esses anos demandarão de mais produção nossa, nós temos consciência e responsabilidade nos movimentos que nós estamos feitos e que precisamos continuar crescendo. É isso aí, não é que a gente está ruim, viu, pessoal, é que a gente sempre foi excelente, aí de repente a gente está ótimo, a gente quer ser excelente de novo, normal, né, Ribas, e tudo na vida. Obrigado pela participação. Maravilha, eu que agradeço, pobre, conta sempre comigo. Até mais então, um abraço. Agora vamos à previsão do tempo, a Kelly Avila já está aqui com a gente e com as informações. Bom dia, Kelly. Oi, Pablo, bom dia para você, bom dia a todos. A gente já traz aí informações diretas para a gente começar a ver como é que vai ficar o tempo nessa segunda semana de dezembro. A gente ainda tem poucas nuvens em boa parte do país e as nuvens estão passando mais aqui pela região sul, parte da região sul aqui, como a gente pode observar, e mais na região norte também, o que é uma boa notícia, traz algumas instabilidades. E é isso que a gente vê nesse mapa mais geral aí. Apesar do sul estar com o tempo aqui mais aberto, vamos ter algumas pancadas e nos demais estados também, Santa Catarina e Paraná. Mas nada muito regular, a gente continua aí segunda semana de dezembro com chuvas irregulares. No restante do país, a chuva também vai aparecer, o sol aparece e também vamos ter algumas pancadas isoladas de chuva, com exceção ali do sertão nordestino, ali onde está aquela mancha amarela que o tempo fica mais firme. Aí eu separei algumas cidades para a gente dar uma olhadinha como é que vai ficar a previsão aí. Campos Novos, Santa Catarina, quanto é que a gente vai ter de chuva aí? Vão ser 29 dias com chuva, 234 milímetros espalhados nesses 29 dias de chuva. Olha aqui, a gente tem aí para os próximos dias chuva de menos de 10 milímetros, são pancadas aí, garoa, chuva bem fraca, como eu disse, mas a partir ali do dia 20, 21, quando a gente estiver começando o verão, a gente vai ter chuvas um pouco melhores, acima de 20 milímetros diários, então já é uma chuva melhor. E aí o que é a boa notícia? É que a gente vai ter regularidade de chuva aí no próximo período, então vão ser 29 dias com chuva, mesmo que sejam volumes baixos, vai ter regularidade de chuva. E a temperatura, como é que fica lá em Campos Novos? Mínima de 14 graus no dia 7, então a gente já está começando aí essa semana com temperatura mínima de 14, aí as mínimas vão subir um pouco mais, vão ficar na casa ali dos 17, 18, e as máximas no dia 9 de dezembro 29 graus, as máximas vão ficar abaixo dos 30 graus aí nos próximos dias, então a gente não vai ter aí aquele calorão, 29 graus, 27 graus é calor, mas a gente não vai ter aqueles calorões acima de 30 graus, a gente trazendo aí as informações para essa segunda semana de dezembro, tchau para você, tchau Pablo, até amanhã. Obrigado Kelly, até amanhã então. E daqui a pouco a gente chama o veterinário aqui no nosso quadro para falar sobre Newcastle, mas antes tem gente mandando recado aqui para nós, quero ver de onde vem hoje. Eu sou Wagner Vicinesco aqui do Cristal do Sul, Rio Grande do Sul, mandar um abraço a todos que estão assistindo, ligados, integrados, volta já. Ligados e integrados de volta para você aqui na tela do Canal Rural e também Canal do Criador agora. Tenha assistido nossa reprise ou então, se por acaso algum amigo seu perdeu nosso programa, avisa para ele que também passa às sete da manhã no Canal do Criador, hein? E é importante por quê? Porque aqui a gente tira sempre as suas dúvidas, ajuda no dia a dia. Hoje, por exemplo, mandaram uma para a gente sobre uns sintomas diferentes nas aves. São uns sinais nervosos, também uma diarreia intensa e respiração difícil. Mais ainda do que isso, você pode observar um sintoma muito diferente que eu nunca vi. Olha só essa foto aí que mostra o frango com um torcicolo muito severo. Às vezes, pode não ser tão severo assim, mas você vai perceber que o frango está ali com o pescoço, com a cabeça às vezes inclinado para um lado ou para o outro, não está muito confortável para ele. Olha, nessas situações, gente, o que a gente faz aqui então para nos ajudar? Chama o veterinário. Quem vem ajudar a gente hoje de novo é o nosso amigo, o médico veterinário das OETES, o Eduardo Muniz. Ele já está aqui conectado com a gente. Eduardo, esses sintomas aí bem diferentes, Torcicolo no frango, eu nunca vi. O que pode ser isso? Pois é. Curioso, não é, Pablo? Na verdade, esse sintoma, ele tem um nome técnico que se chama opistótono. Ele também é chamado olhar para as estrelas. E é a manifestação, uma das manifestações clínicas do vírus de Newcastle, porque esse vírus ele atinge, entre outros sistemas, a parte nervosa. Então, o produtor tem que estar atento se observar esse tipo de sintomatologia e chamar o veterinário. Pois é. Inclusive, essa doença, ela é bem conhecida, muito falada, né, Eduardo? Muito, Pablo. Essa é uma doença muito importante. felizmente, a ocorrência no plantel brasileiro é praticamente nula, o que é muito bom, porém, ela é uma doença de uma importância enorme. Por quê? Porque ela é uma barreira na comercialização internacional de frangos. Só para dar um exemplo, assim como a fitosa, febre afitosa, é para os bovinos, a doença de Newcastle, ela é, para as aves, um grande problema porque ela causa uma restrição na exportação de carne e de frango. Ah, está certo. Ótima comparação essa, realmente, tanto por conta aí da gente entender a gravidade da doença como você falou em questão de mercados, né, Eduardo? Mas, então, aqui no Brasil, a gente está, no caso, livre dela ou a gente está controlando bem ela? Nós estamos muito bem, Pablo. Nós estamos com controle excelente e isso é fruto do trabalho dos integrados na granja e precisa ser mantido. Essa é uma doença que vale a máxima antes prevenir do que remediar, porque, se ela ocorrer, ela causará um prejuízo, além do prejuízo em mortalidade, sintomatologias respiratórias, digestivas, que vão trazer prejuízo econômico, ela traz um prejuízo para o status sanitário nacional. Então, é bom o produtor estar de olho aí se está ocorrendo tudo bem nesse sistema que ele tem aí ao longo da vida dos animais, né, com os preventivos. E qual é o preventivo para o Newcastle? Olha, essa doença, ela precisa ser controlada, né, nós temos que manter o controle tal qual estamos hoje através de três fatores. um é o monitoramento que se faz pelas empresas, pelos veterinários, com exames de sangue. Então, existem exames que são feitos regularmente para ver se a doença não está iniciando nos plantéis. E esses exames são muito importantes porque é como se fosse acender a luz amarela antes do problema ocorrer, a gente perceber a presença do agente. O outro é a biosseguridade. A biosseguridade são todos os trabalhos que o produtor faz de isolar as granjas, as limpezas, as desinfecções, o dia a dia, evitar visitas, porque às vezes uma pessoa que vem visitar a granja sem saber, ela pode estar trazendo uma doença, ela pode estar trazendo o vírus, no caso, né, porque essa doença é uma doença viral. E por último, o terceiro fator é a vacinação. As aves de vida longa, principalmente matrizes e poedeiras, são todas vacinadas contra essa doença. Em algumas regiões, também os frangos de corte recebem a vacina. Então, com o monitoramento, com a biosseguridade, com a vacinação, nós vamos obter o sucesso que estamos tendo ao longo do tempo na prevenção dessa doença, Pablo. Tá certo. Quando a gente tem um caso aí na granja, eu também fico impossibilitado de continuar a minha criação, talvez um próximo lote, tem que fazer algum trabalho também nesse sentido ali, para receber um próximo lote? Sim, é tão grave, Pablo. Por isso que nós não podemos deixar acontecer. Se nós tivermos um caso, nós temos que isolar a região, temos que fazer um sacrifício dos animais, temos que comunicar o governo para que os veterinários do governo atuem, é muito parecido com o que acontece com a febre aftosa dos bovinos. Então, realmente, vale a máxima de que nós precisamos tomar todos os cuidados para que evite a ocorrência da doença, porque se ocorrer, realmente, o prejuízo é muito grande e o impacto até do Brasil frente aos outros países fica maculado, porque nós perdemos o nosso status. E no Brasil, uma coisa que nós podemos ter muito orgulho, Pablo, é o status sanitário dos nossos animais. O Brasil, em relação à avicultura, tem um prestígio muito grande, exporta para vários países e por quê? Porque conquistou saúde no seu plantel. Isso é um ponto importante que nós temos que manter. Tá certo, então. E mesmo assim, é bom sempre ter essa informação, por isso que a gente traz sempre aqui para vocês de casa, viu? Para vocês entenderem a gravidade, então, e realmente a gente continuar com esse trabalho aí de exemplo, como o Eduardo está falando para a gente. Eduardo, muito obrigado pelas suas informações aí, um bom trabalho para você. Eu que agradeço, é um prazer enorme participar do Ligados Integrados, estar junto com vocês aí nesse canal de comunicação com o nosso comprodutor rural que é uma parte tão importante da cadeia de produção de alimentos. Vamos juntos, fazer o setor ficar cada vez mais forte. Até mais, um abraço. Obrigado, até mais. Muito obrigado também pela sua companhia aí em casa. O programa de hoje fica por aqui, mas se você quiser rever o nosso conteúdo, quer compartilhar com um amigo seu, para ele também ficar bem informado, para que o nosso setor realmente cresça cada vez mais, é só enviar para ele, então, os links do nosso YouTube, Instagram, tá bom? Fique à vontade para compartilhar o quanto quiser. E quer mais informações também do agronegócio, é só ficar ligadinho aí, porque agronegócio, esse é o canal. A gente se vê. Ligados e integrados, realização canal rural, oferecimento Seara, a qualidade vai te surpreender.